Gente, não resisti. Mais um videozinho aqui na Presidente Vargas. Olha esses detalhes dos carros. Se não me engano é da Beija-Flor, gente. Eu acabei de assistir a escola e já esqueci. Olha aqui. Tá certo, lindão, né, gente? Eu assisti a escola há pouquíssimo tempo e já esqueci que a escola, se não me engano, é da Beija-Flor, gente. Eu tenho quase certeza. Mas olha como é que eu sou um cara relapso. Tá certo. Então, é a Beija-Flor, assim, o pessoal do staff da Beija-Flor é ela mesma. Adeus da Passarela, como eles se proclamam. Tá certo.